Oi gente! Bom, estamos aqui pra começar mais um vídeo pra vocês de... Não escolha a mamita errada com sabotagem! Dei errado, mas a gente não ensaiou, foi desimprovisado. Mas enfim, como vocês viram aí que minha mãe chutou... Minha mãe chutou, que vocês escutaram no caso. Que é de não escolha a mamita errada com sabotagem. Com sabotagem. Ouvi falar, não vou ouvir boate... Você viu a produção fazendo? Nem eu ensai isso. Mas a produção disse que tem umas vezes assim, sabotadas na mamita. A única coisa que eu sei é que tem uma sabotagem pesada. Eu não sei o que a produção colocou. Porque a produção falou pra gente, porque se não fosse isso a gente não iria saber. Então ela disse assim de propósito, mas só pra gente ficar, sabe, ansiosa. Mas espero que nossos slides saiam boas. E lembrando que vocês vão poder votar aqui embaixo. Muito obrigada, gente. Porque vocês estão participando bastante dos vídeos. Sim! Obrigada, time Carla! Quem tá colocando lá, time Carla. Tem bastante gente! Tem bastante gente! Eu mesmo, meu coraçãozinho ali. Eu sempre vejo que tem mais gente de Milena, gente. Mas temos até que pedem desculpa porque torcem pra você, né? É... Não tem visto lá. Tem nada que vai fazer em todo mundo. Então, vamos começar. Já vai deixando muito like. Se inscreve aqui embaixo no canal, tá bom? Se você não for inscrito, obviamente. E não esqueça de ativar o sininho pra você não perder nada aqui no canal. Já que a gente tá voltando aí com tudo, com vídeos lá. E lembrando, gente, já vou dar um spoiler aqui pra vocês. Eu estou pensando em voltar com um quadro muito famoso aqui no canal. Que eu tinha comentado há muito tempo pra vocês que eu iria dar uma parada. Porém, eu estou pensando em voltar, entendeu? Então, tentem chutar aqui nos comentários. Eu quero ver quem é que vai saber. Quem acertar, eu vou dar um coraçãozinho. É só pra ver se vocês estão ligados aqui no canal. Se vocês conhecem. Tem um quadro bem famoso. Milena, mas vai ter só slime agora nesse canal? Óbvio que não. Ah, tá. Vai ter uma misturada. Que eu sei que... Assim, a gente tá lidando, né? Eu, no caso. E você também, que eu tô participando dos vídeos, né? Então, vai agradar, assim, todos os conteúdos. E também o que eu gosto de fazer, né? Tem um material e tal. Então, a gente vai vendo desafios e outras coisas. Então, não percam. E lembrando, não esqueça de comentar aqui embaixo o quadro que vocês acham que possa voltar ou não. Eu quero ver se vocês estão ligados. Mas é fácil. Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. Então, vamos lá. Eu vou deixar você começar, porque esses dias eu tenho começado. É verdade. Vou deixar você começar. É? É. Tenho começado todos. Enfim, lembrando que tem os outros não escolher errados, tá bom? Tanto os antigos e tanto agora os atuais que a gente trouxe novamente pra vocês. Pode estar até batendo uma nostalgia, né, gente? Tanto que a gente fazia. Tanto que a gente fazia. Mas a gente tá voltando. Mas, ó, tem o The Huffles aí. Tem o The Huffles aí. Tem o The Huffles aí. Então, coloca aí no Annalira. Não escolha errado. E vai maratonar. Vai maratonar. Porque é legal pra você passar o tempo nessa quarentena. Então, vamos lá. Posso começar? Pode. Nossa, eu tô ansiosa. Caramba! Entrou já só com essa. Faltou fôlego. Vai. Vai que eu quero saber o que que tem tão pesado aí nessa sabotagem. Eu quero pegar os dois fundos. Tem problema? Nenhum. Contando que você não toque na cima pra saber se tá leve ou se não tá. Já tocou. Ah, não toquei. Não dá pra saber. Apesar de uma bonitinha? Tá meio leve. Tá leve? Então tá terminado. Entendeu? Devagar, Mariana. Meu Deus, quase que esfriou. E o que que é isso? Tira. Você cola? Deixa eu ver. Eu não sei onde ficar. Deixa eu ver. É óleo. É azeite. Não acredito que eu já peguei sabotado. É azeite. Já pegou sabotado já. É azeite, gente. E pior que esfriou em você. Tá sem cheiro, sei lá. Uh, olha. Azeite. Eu vou pegar de cima mesmo. Não acredito, cara. Nossa, acho que eu peguei uma vazia. Já pegou sabotado. Já. Milena já começou bem, ó. Bem, bem mal. Bem. Vai. Desculpa. Ah, não. Desculpa. 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 Posso encerrar o vídeo? Vai, Milena. Caraca. Vai. Só um pouquinho. Eu vou pegar o lá de baixo. Vai. Porrada. Nossa, e tem azeite aqui pra tudo quanto é canto. Porque abriu uma fome. Eu não acredito. Bora, Milena. Nossa, porque tá isso aqui. Vai. Tinho, Milena, por favor. Milena, por favor. Vai devagar, que a gente não sabe o que que tem. Nossa. Cara. Vou pegar outra, hein. O que tá acontecendo, massinha? Sim. O meu também tá leve, ó. Eu vou colocar no final, tá, gente? Que eu acho melhor. Eu vou abrir aqui apoiado. A massinha tá dura. Eu vou abrir apoiado na mesa. Ai, cola. Estou me dando. Olha que linda. Olha que lindo. Estou. Vou pegar até o tal. Não tem condição. Vai. Tá pesada, tá pesadinha. Olha. Coloca essa cola. Milena, por que que você não abre apoiadinha na mesa, né? Vai que é. Meu Deus! É água! Água com azeite! Que delícia! Joga tudo, joga tudo. Vai! Que ódio! Que ódio! Coitada da Milena. Estou querendo ser com pena. Olha, gente. Água com azeite. Sim, Milena. Fiquem forte. Tá bom? Vamos ver isso aqui, ó. Vai ficar boa, tá? Vai ficar boa. Vou tirar aqui, né? Pra gente meter. O que aconteceu? O que aconteceu com isso é com azeite. Que cola linda. Olha aí essa cola. Transparente. Gente, eu tô com muita sorte. Metálico. Dourada. Que detalhe, Camila! Dourada! Ai, eu não posso nem... Dourada! Olha só, eu peguei leve e foi sabotada. Eu peguei pesadinha e foi sabotada. Eu não posso nem comemorar mais o que é. Cola. É, Milena. Até que enfim, cola. Muito bem. Vai ficar um pijolminha. Ó, já vou pegar uma, hein? Vou pegar outra. Vou pegar essa aqui, ó. Tem que aproveitar, né? Pelo barulhinho. Essa senhora. Olha que linda. Nossa, glitter. Brancinho, gente. Não deu pra vocês verem, eu acho, né? Ela foi muito feita. Gente, eu acho que a minha slime vai ficar. Se eu não pegar nenhum sabotado, não sei se ainda tem sabotado, não sei. Cara, eu acho que eu peguei até... Olha, cola branca. Eu acho que você pegou tudo quanto é sabotado. Ajuda, pega com a espátula. Nossa, essa daqui tá bem grossa. Hum, que bom. Cola. Ah, é muito bom. Tem essa da marmita. Olha. Vou pegar essa aqui. Vou pegar essa aqui. Você levou, mãe. Marmita para essa bala, não é? É muita. Não é? Essa não é pequenona. É. É. É assim prontinho, não? Olha, peguei cola transparente, hein? Marmitinha, mãe. Tem que saudade? Marmitinha? Aham. Já, é. Vai. Sou eu, então. Agora você. Pesadinha, hein? Fica pesada mais devagar, Milena. A gente não sabe o que que tem. Cola transparente. Uau. Que bonita, hein? Muito bonita. Vou pegar aqui debaixo, ó. Que devagar. Peguei debaixo. Vou abrir. Tá muito leve. Eu estou escutando uns bolosinhos, ó. O que será? O que será? Eu tinha que pegar bastante cola. É. Isofor. Ah, é. Ah, mas vai ficar legal a sua. Não, a minha por enquanto. Eu tinha que pegar bastante cola, sabe por quê? Pra, sabe? É, dissolver. Por enquanto não tem nada essa vontade pra mim. Já toquei nessa. E até escolher outra. Não viu? Será o que eu tô pensando? A minha vai ficar nojenta, cara. Ah, molho de tomate. Eu não acredito nisso. Eu gostei. Olha o cheiro. Eu gostei. Eu gostei do cheiro disso. Coitada. Vira. Bora. Rápido. Gente, o cheiro. Olha o cheiro. Caramba. Oi. Não, não, não. Negativo. Pode botar tudo. Pode botar tudo. E devagar. Pra não espirrar, garota. Eu não tenho o cheiro disso. Meu Deus. Juiz, hein? Corre. Vai. Corre. Mãe, para. Eu não vou nem mais olhar. Ai, que delícia. Olha que delícia. Muito leve isso. Corante verde em pó. Mereço, cara. Gente, vai me dar milena. Vai ficar um óbvio. Vai falar uma cor de esgoto. Vai ficar uma textura horrível. Não, e não vai vir a visual. Será que vai vir a visual? Sei lá. Vou tentar. Vai. Vou pegar essa. Sobrou uma. Não, não sobrou uma. Sobrou uma. Que é a sua. Corante. 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 Sobrou uma. Agora é a sua. Cara, não acredito. Nossa, vai ficar? Nossa senhora. Vai. Muito leve, hein? Muito leve. Então, a minha encerrota. Falco. Meu Deus. Eu não peguei nada. Eu não peguei nada. É sabotado. Você pegou todos os sabotados. Você pegou o que? Azeite, água e molho de tomate. Eu não peguei nada. Gente, isso é muita sorte. Posso me encher? Isso é muita sorte. Mas eu vou te falar. O cheiro tá... A minha não vai vir a slime nem que eu coloque em... Ah, então eu já ganhei. Essa eu já levei pra mim. Escondidinha. Nossa senhora. Que louco. Que louco. Gente, a Milena pegou todos, gente. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu em vídeo nenhum. Então vamos... Ativar. Sério? Vai ativar o meu? Vai ativar. Vamos tentar. Tentar ativar o da Milena. Dois mil anos depois. Gente, aconteceu uma coisa jamais vista nesse canal. Minha slime tá aqui. A slime da Milena. Olha como ficou a slime da Milena. Tá caindo. Tá caindo. Tá muito, é. Calma. Pega, 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 pega. Calma aí. A slime da Milena, galera. Ficou linda. Não ativou. Não ativou. Olha que ela botou foi... Botar massinha, né? Gente. A slime dela, ó. Acho que foi o azeite a água. Como vocês viram, eu tenho muita sorte. Grata. Gente, olha isso. Eu vou te falar o cheiro, tá? Então assim, não é nem pra competir. Eu vou competir com quem? Eu achei a minha diferenciada, mas a slime nunca vista nesse mundo. Não tem uma igual ainda. É? Olha isso. Ela é diferente. Faz aí o clip dela aí. Faz aí. Faz um negocinho aí. Olha como ela é cremosa. É uma charmosa que é sua. E olha a minha, gente. Ela é leite condensado. Quem gosta de leite condensado? Quem gosta, eu tenho que botar na minha. Ela é a minha. Quem gosta de sorvete, ó. De sorvete? Sorvete é onde, gente? Não tem sorvete. Enfim. Vamos fazer juntas, vai. Tirem print, sim. Tirem print em casa. Marquem lá no Instagram, vai. Marquem lá, gente, no Instagram, gente. CalaLira... Passa o seu Instagram. Cala.LiraOficial. 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 E o meu anan.LiraOficial. Tá bom? Tudo junto. Então vão lá. Tirem esse print e marquem a gente. Que a gente vai amar. Curtir. Começar lá o post de vocês. Então, gente. Foi isso. Não esqueçam de botar aqui embaixo qual foi a sua preferida. Deixem like. Deixem aqui embaixo. Ative o sininho. Não esquece. Marquem lá, gente, no Instagram. Naquele print. Ó. Quebrou. Vocês viram, né? Que quebrou. Eu achei muito forte. Aí vocês tirem print daquela parte lá do post de resgate. Por favor, marquem a gente no Instagram. Vou estar repostando lá no stories today. Mamãe vai estar curtindo e comentando. É isso aí. Se inscreve aqui embaixo. Beijos e tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Né? Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.